O início é de 49 conferências da Associação de Biblioteca da Universidade e da Biblioteca Público do Caribe, com a Parapa Acurril. Aqui é de 5 edições de conferências, com a Aruba tem o honor de ser a sede da conferência. A conferência é o lugar de juni 3 para juni 6, e é o tema de acesso e oportunidade para um e-tour, onde a biblioteca, o Arquivo Museu do Caribe, mostra o suporte e a meta sostenível da União Europeia. O objetivo de desenvolvimento de desenvolvimento do ano de setembro de 2015, a gente tem também a Agenda 2030, mas a ideia está com a Agenda 2030, o suporte e a gente tem o logro, e a meta com a Pony para adilante para cumprir com ele. A gente tem que tocar a conferência, a banda de conferência, a gente tem mais de conta com a Sociedade da Ura E, onde é ele que tem o Caribe Research Poster Boulevard. Esse é bem que. Ele tem um dia de nove postos, com muito atracia a projetos, a investigação, com a área de São Associação de Caribe, de todas as diferentes bibliotecas, a biblioteca, com os seus projetos mais buscados, mais grande investigação que nós estamos fazendo, que também nós estamos considerando as best practices e que a biblioteca cada um possui de outro. Um especial também aqui para sobre a nossa cena é de 49 conferências e nós estamos 30 e 50 para sobre o presidente que está para 2019 e 2020. Também vou instalar a conferência aqui. Então, uma coincidência lenta com o tempo que está na nossa tia de 24 conferências que não estamos, então nossa 30 é de 25. Também agora que a Aruba está volvendo a Cieco, nossa 30 é de 50 conferências de acurril. A conferência aqui está dedicada a três bibliotecárias do Caribe holandês. que está de Saint-Martin, Blanca Hotch, de Corçou, Rosemarie de Paula e de Aruba, Alice van Roemann. Todas as bibliotecárias não são que acabam de pensionar, mas não é a trajetória do trabalho de biblioteca que está mais grande.